Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas, temos aqui o Fernando, veio fazer um salto duplo com a Queda Livre, vai saltar aqui para o Fagundes, quem mais vai fazer aqui? Thaís, pessoal do IED, IED, Taê, vamos fazer uma preparaçãozinha para o salto, chega aqui, de lá para cá, barriga para baixo, dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente, essa é a posição que ele vai cair em Queda Livre, esse cara é paraquedista, está me enrolando, posição perfeita, e aí, 40 segundos, 220 por hora, está bom assim? Nossa, imagina os ventos na cara, pode levantar, vai voar a barra, É isso que eu parei hein, já fez outra, um pouquinho grande assim, na cara aqui ó, é louco Vamos nessa, a galera embarcando! Vamos nessa! Valeu galera! Vamos nessa! E aí Fernão? E aí velho! E aí tá! E aí velho! E aí velho! Falaite! Tá, tá, curado! Tá! Tudo bem? Bom, tá suave, tá, cê tá fazendo o nervoso, assim, mas já tá suave! Vai car***! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Foda o cacete, eu falava mais 3 horas se pudesse. Usando a 10 para nós. Meu, 1.002, véi. 2.002. Valeu, cara. Parabéns. Esse é o cara. Foda! Caralho!